Vamos lá, estudar um pouco, porque precisa de ampliar o conhecimento e blá, 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 blá. Eita, tá faltando alguma coisa pra decorar aquele cantinho ali, tá tão vazio, eu não sei bem o que eu coloco ali. É. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adeilton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pense e Decore. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma escultura utilizando um livro. Vez ou outra passa aqui no canal uma peça decorativa utilizando um livro. Hoje eu vou fazer uma peça decorativa que é uma escultura e eu vou utilizar esse livro aqui que eu comprei ele por 5 reais numa feira de livros no centro da cidade. Eu achei ele bonito, ele é um livro que provavelmente já tá desatualizado, é um livro que tá todo em inglês, parece que é de economia. Então eu comprei ele justamente pela capa, porque eu achei a capa dele bonita e as páginas, a capa é muito bonita e as páginas estão branquinhas e são de um papel bem firme. Mas você pode utilizar o livro que você tiver aí na sua casa. E não precisa ficar com uma dor no coração, porque a gente não vai destruir o livro. A gente vai fazer uma dobradura, depois se você não quiser, você pode voltar ele à forma normal e utilizar o livro ou doar pra alguém se você quiser. Mas nesse caso aqui é um livro desatualizado, ele só vai ficar bonito mesmo e vai servir como uma peça decorativa. Então pra começar a montagem da nossa escultura, primeiro você vai abrir o livro mais ou menos no meio e vai começar a fazer a dobradura separando páginas de 3 em 3. E vai começar fazendo a dobradura intercalando as páginas. Música Você pode seguir aqui o meu passo a passo de dobradura ou se quiser você pode inventar o seu. O esquema aqui é você fazer a dobradura fazendo um volume diferente, montando um volume, dando uma cara de escultura nesse livro. E depois da dobradura pronta, você pode colocar ele onde você quiser. Você pode colocar ele numa cabeceira, numa mesa, num aparador. Fica uma peça diferente e você pode decorar e preencher qualquer cantinho da sua casa. E aí, o que você achou dessa ideia? Ela é muito rápida, muito prática e eu espero que você reproduza aí na sua casa. Deixe um comentário aqui pra mim se você gostou do conteúdo desse vídeo. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que eu volto na semana que vem com uma outra ideia. Então é isso. Tchau! Ela é muito rápida, muito prática e eu espero que você... Ah! Vez ou outra passa aqui pelo canal uma peça decorativa utilizando um vi... um vídeo. Livro no meio, mais ou menos no meio, não precisa... Começou. Vez ou outra passa aqui pelo canal? 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 Obrigado.